Plantão Zeminas, TV online. Por volta de nove e meia da manhã, desta sexta-feira, 30 de agosto, um caminhão Mercedes 1313 Amarelo tombou na rua Manuel de Abreu, onde efetuava uma entrega de terra. Aconteceu que o motorista veio descarregar uma terra aqui, ele veio de baixo para cima e ele, para descarregar no portão, não conseguiu parar o caminhão. O caminhão desceu, rastrando o freio, a subida é muito forte, aí ele bateu no muro da grande do rapaz e aconteceu isso aí, deu um tombô. O motorista Antônio Fidelis, de 56 anos, foi levado ao pronto-socorro com dores nas costas. Utilizaram duas máquinas para destombar o caminhão. Propus para a pessoa da casa, que eu vou dar as testes, consertar a grade, o muro dele, e fazer o que? Tem que carcar o que eles fizeram, né? Aconteceu, o incidente. E o motorista, como que ele está? O motorista deu umas clareadinhas nas costas, na cabeça assim, mas já está bem. Nada grave, não? Nada grave, graças a Deus. Nada grave, graças a Deus.